Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É melhor você correr que o tempo não vai parar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Aham, 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 aham Eles tão contando o tempo, o tempo que tá no relógio Por isso eu vou mostrando o meu pistão e não é óbvio Entendeu, meu mano, que nessa aqui eu batalho Porque eu sou quase não sem raza pulando de galho em galho Burano de galho em galho, quem faz isso é macaco E hoje eu tô na selva e no cipó vim dar trabalho Sabe por que que eu tô na talho? Hoje eu sou bacana Vocês são o rei da selva, eu sou a juba da savana A juba da savana, mas nessa ser é comum Cipó vai dar trabalho, cipó é trabalho nenhum Porque quando eu quimo, nessa cê vai tender De galho em galho que eu vou matar você Cipó não vou dar trabalho, essa rima que é ilesa Quem vive na estatística morre na minha surpresa Por isso que eu sou vinte da certeza na rima total cipó Cipó enterrei toda sua certeza Viver na estatística, nessa cê não tem o conteúdo Eu quimo, eu posso, eu sou um fruto Entendeu, meu mano, que rimando eu não sou puto Eu já vivo a estatística de viver só vinte e três minutos De vinte e três minutos, chora vagabundo E tem os moleque que vivem vinte e três segundos Sabe por que que eu tô no ataque? Nem era pra minha mãe engravidar Se eu tô aqui foi um milagre Realmente é um milagre Só que eu vou mostrando nessa aqui eu tenho efeito Primeiro tem o ataque, depois tem a resposta Ela te fez em menos tempo e ainda fez você mal feito Hoje eu vou além, me fez mal feito Pra na terra eu fazer um rap bem Ela me fez mal feito Nisso eu peguei atalho Pra matar você e pegar o mais bem desse trabalho Moleque, tá demais, carralho Aê, prole de imã Muito barulho pra quem gostou das imãs do Fauzi Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs do Gomes Grita alto e pau só, acerta o caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Fauzi Muito barulho pra quem gostou das imãs do Gomes Certo, nitidamente, um a zero E tudo que vai Nada está perdido, nada está ganho Quem tem água Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, todo mundo Levanta a mão, hein Que o peixe vai que chau É batalha do mundo, seu bonequice, seu caixota Acho que vocês querem ver SANGER É o rap do DF, invade na cena Rap de Guarulhos, invade na cena Tudo que vai voltar Pelos amores Minha mãe não me queria e hoje eu tenho um filho Então eu vou ser pra ele tudo que os meus pais não foram pra mim Então comece mano, comece construindo o seu espério Coloque peça em peça nessa que cê vai levando Até porque eu espero que cê entenda uma parada Sabe né meu tuta que eu tô na batida É que eu sofro tudo pecado de uma maçã que gerou uma vida Então avisa pra Eva que eu faço de improviso Mano cê sabe que cê dá falha Cê é na Eva, você é o EVA E eu sou a tesoura pra te cortar da batalha Realmente você é o fruto da vida Mas agora você sabe que cê é moleque Cê é o fruto da vida e é o fruto da morte Que quando tá rimando traz a vida pro rap Eva, cê vai se fuder E é por isso que eu vou te matar Não sou EVA, o meu pistola é cartulina Eu dou trabalho no sentido até que se for escolar Só que nessa aqui eu vou bater Então calma meu tuta que rimando Olha quem diria, quebro sua artéria Que só queima uma miséria Quando eu tô aqui mano, meu mano eu viro uma matéria Viro uma matéria e eu sou o espelho Que reflete a matéria e reflete a matriz E é por isso mesmo que hoje eu tô feliz Vi a vida passando debaixo do nariz Realmente ele é uma cartulina E é por isso mesmo que hoje cê vai ser espetado Se é cartulina, isso aqui é uma escola Cartulina tem sucesso quando o trampo tá atrasado Realmente cabaço Só que eu vou mostrando você clima Mas você não vale um maço Quando o trabalho já tá atrasado Cabe rimando, te mando pro céu Na folha de almaço, cê toma um almaço Se não meu trabalho atrasado eu faço com papel Atrasadão, tô nessa função Eu não sou vilão Eu nem sou herói Eu tô na Estudantes Tô estudando muito com cartulina e eu nem vencer o herói Vim bater na cara desses mano Que acha que é foda Mas cê sabe que essa é treta Quem se garante hoje tá dando uma aula Você tá com cartulina O Gomes vem com a caneta Mas já? Calma que agora eu tô mostrando como o Gomes Tá no meu mano certeza que eu vou matar Ah já é terceiro, ah já é terceiro Pode ser o primeiro Nessa que cê é comum Porque caneta pra mim não é nada Canetinha é mais da hora e a professora dá um zoom Tenshelo! 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 É nóis meu mano, danada Puxa aí 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 Rapaziada Vamos interagir Manda bom Manda cafezinho Bota fé, sangue Interação de vocês é super importante Pra batalha dos estudantes No live da Tabum Pelo amor de Deus Mãe vocês tão vivos aí Manda bom pra nós Manda um cafezinho Manda um bota fé pra nós aí Interagir com nós aí família Nós precisamos de energia pro bagunço ser bonito certo? Se geral eu puder botar a mão pra cima vai ser da hora mesmo Puxa aí Puxa aí E se cê chegou no terceiro essa é sua última chance O que vocês querem ver? ZONKE! E se cê chegou no terceiro essa é sua última chance O que vocês querem ver? E se cê chegou no terceiro essa é sua última chance O que vocês querem ver? ZONKE! O papo era cartolina, depois vira o papel Calma que agora que mano cê é meu fã Porque quando eu quimo eu nunca fui samurai Eu nem sou um oceano, mas escuto o Djavan Então calma que você vai morrer Han, e que mano cê vira uma Han É que na verdade eu sou o papel que corta Eu sou a cartolina que não é a cabeça desse Shao Kahn Eu não sou o Shao Kahn, cê sabe por que Não me desmereça Tô mais padre com a Barbosa Hoje você é o Shao Kahn Cê é de tirar o chapéu E nós MC de arrancar a cabeça Hoje eu vim na destreza É cartolina, vamo fazer isso diferente Ele é cartolina e eu sou cartoline Quando vem cartola e punch na frente Mas cartola você nem sabe pontuar E o cartola que faz uma música Não pega ideia, não sabe escutar Só com essa fita que eu vou te falar Até porque rimando meu ano, que má besta Drica Barbosa, fit com uma tué A gente tá crescendo junto nessa posta Que vai ser de peça em peça Vai ser de peça em peça E hoje eu vou mandar você se fuder O seu cartola é do futebol, eu sou o cabe Se eu chutar uma bola bem, ganho mais se ensinar seu filho a ler Hoje cê sabe perder Vou te lesionar, vou te lesionar, pode pá É a Drica, hoje é só de peça em peça Mas eu tô na fábrica A indústria mesmo é que mata e fabrica Realmente ela mata e fabrica Só que eu vou mostrando no pistão e eu vou fluindo Tem um país com fome, tem escola sem educação E sabe qual a preocupação? Com que a Anitta tá saindo Entendeu? Aí fica difícil, até porque nessa aqui eu vou te matar Ou o Facebook que tem um falso militante Que eu nunca perdi um bastão Que é a nova namorada do Neymar Eu tô pouco me estudendo, pense Facebook Sabe por que que hoje eu tô na memória? Tira o Face e bota minha Face Porque hoje vai ter nós num book de história Tô fazendo história, meu junto na luta E é por isso mesmo que hoje eu tô na rima Anitta, sai com quantos caras cê quiser Que foi você tatuando o cu que acabou com a carreira do Gustavo Lima Realmente isso daí já foi verdade Só que mano eu quebro sua perna Só que tatuaram uma boca no seu cu Entendeu que nos dois sentidos na batalha Você tá falando merda? Só que eu vou mostrando camarada que nessa aqui mano é prota Rima é nossa, um salve para o prota Vamos trocar ideia com essa batalha aqui foi foda Eu não tô falando merda Eu tô falando bala Você não tá com um colete A prova de fala A porta de mala Boto você num porta-mala Tô bebendo gasolina E olha que eu nem sou opala Minha gasolina vai rima Eu tô na rima E é por isso mesmo que esse é o enredo Sai tanta bosta da sua boca Que quando você beija a mina Parece que é até um beijo grego Ae muito barulho para os dois primeiramente Esse é o caldeirão, certo? Eita porra Vamos concentrar para não fazer merda, certo? Barulhos, barulhos para quem gostou das ribas do Falzi Barulhos, barulhos para quem gostou das ribas do Gomes Barulhos, barulhos para quem gostou das ribas do Gomes